Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma surpresa pra minha avó. Gente, essa casinha aqui é da minha avó e minha avó não tem o cantinho dela há quantos anos, tia? Quantos anos, tia, mais ou menos? Ah, não, 10 anos, nunca mais. Ela não tem o cantinho dela, papo de 10 anos, que ela mora comigo, mora com a minha tia, mora um pouquinho de cada lado, mora na casa da amiga dela. E ela não tem o cantinho dela, e hoje em dia eu posso proporcionar, posso ajudar ela a ter o cantinho dela, entendeu? Então aqui nesse vídeo vocês vão ver a reação dela, vão conhecer a casinha nova dela, o canto dela, entendeu? E eu aposto que ela vai ficar super feliz de ter o cantinho dela, a gente já mobiliou tudo pra ela, deixou tudo mobiliadinho, vou mostrar pra vocês. A gente tá terminando de organizar, e daqui a pouco ela vai tá chegando aqui, vocês vão ver tudo, 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 tudo. E assim, eu acho que ela vai ficar muito, 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 muito feliz, tô ansiosa. Você, Aline, o que você acha desse momento? Veja a hora da gente tá chegando na casa dela. Ela vai ficar toda boba. Cadê minha mãe? Mãe, o que você acha? Ai, eu tô muito ansiosa, doida pra ela ver tudo. Que ela só fala nisso. Ela falou hoje que queria alugar uma casa, que ela queria fazer isso, que ela queria fazer aquilo, mal sabe que a gente já organizou tudo pra ela. Pai, o que você acha? É cachorro. E aí, o que você acha? Fala, minha mãe, vê o vídeo depois. É, eu gosto, mas é meio bom. Meio bom? Não é muito bom, não? Tu tá achando o quê? Que é dela morar sozinha? Que eu dormir aqui, eu tenho que morar. Tu vai morar aqui com ela? Não, que eu dormir aqui, eu tenho que ficar um dia. Ah, tá achando o quê? Porque minha mãe, minha mãe, não é desde pequena, não deixa muito. Ah, ela não deixa, porque ele vai ter que dormir aqui, porque você não deixa ele dormir muito aqui, tio. Lá na minha casa. Tio, o que você acha? Eu acho muito bom a Severa ter o cantinho dela, ficar tranquila. E tá todo mundo super ansioso pra reação dela, eu acho que vai ser um momento super legal, assim, da nossa família. E, gente, ela vai ter o cantinho dela, é basicamente isso, vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa. Tá um pouquinho bagunçado, mas a gente tá terminando de ajeitar. Olha, tem essa poltroninha, aquela poltroninha ali, esse sofá, aí aqui um rack, né, e uma mesinha. Aí aqui é a sala, gente, basicamente isso é a sala, quando a sala estiver arrumada eu mostro pra vocês de novo. Aí aqui é o banheirinho dela, é o banheirinho. E é perto da igreja dela, então, assim, ela vai estar super habituada, acho que ela vai amar. Aqui é a cozinha, que é bem grande. Ó, a cozinha dela é bem grande. Com as coisinhas dela, a máquina de lavar, tanque, gás. Aqui é a área de trás. Deixa eu ir aqui. Tem uma parte aqui também de guardar as coisas. Aqui é o quarto dela. Ó, aqui é o quartinho dela, gente. É só pra passar por cima. A caminha. Só pra laver, entendeu? Tudo arrumadinho. Minha primeira penteadeira, gente. Veio pra ela. Veio pra ela. Ela vai se sentir com essa penteadeira. Gente, aqui é um quarto que vai deixar pra gente ficar aqui. Quando a gente vier pra cá, e tem um cantinho pra gente ficar, sabe? Olha, gente, resultado. Aqui ficou tipo um salãozinho pra ela, porque ela gosta de fazer cabelo. Então, eu coloquei minha penteadeira aqui. Com as coisinhas de cabelo dela. A varandinha ficou assim. E aí, aqui é a sala. Tá todo mundo morta. Esse negócio de mudança não sai da gente já tem duas semanas. Duas semanas negócio de mudança. Mas a casa tá muito cheirosa, gente. Vocês têm que sentir. A casa tá muito cheirosa. Muito, 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 muito. Aqui, o banheirinho dela, que eu já tinha mostrado pra vocês. O que é isso, gente? O que é isso? Nossa, nem vou mexer, vai. Vou ver o que é. Ai, que nervoso. Sei lá, o que é isso, gente? Meu tio tá aqui deitado, descansando a beleza. Acho que já tá, deve estar dormindo já. Esse quarto aqui que a gente deixou aqui pra gente. Deixou esse quarto aqui pra gente. Aqui é a cozinhazinha dela. E tá assim, gente. A casa pra ela é só pra ela mesmo. Ela vai amar. Tenho certeza que ela vai amar. Aí, gente, tá gravando. Vem pra cá, vocês. Não, não vai entender, não. Não vai abrir a porta, todo mundo esperando ela. Não, não vai... A gente falou só a casa nova. Vou ficar lá. Não vai abrir. Não, não vai abrir pra gente. Imagina, Deus, uma cara para o meu filho Ah, Jesus, Deus poderoso e maior Deus disse, vem conhecer os prédios, me ensina no norte E aí, como é que é isso? É da sua casa É da sua casa Bota o telefone, mãe É forte, bota o telefone É forte, bota o telefone É forte, bota o telefone É quando aqui dá para namorar mais que é a sua casa Tem que comprar, calma, botar esse telefone É o quarto, Silvio Errou Eita 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 I Eita 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 Vamos fechar o outro. Olha, o teu quarto é esse, mulher. Não, mas eu quero ver. Olha, eu quero ver. Acho que ela gosta mais do meu. Acho que eu gostei muito disso. Meu tio. É meu tio. Gente, se eu quiser até tomar aqui já, ué? É, pode. É da senhora. Olha, as casas é toda sua. Jú, todos esses bonequinhos, foi? É, eu vou ver. É o mojão que veio de dar uma volta. Meu Deus do céu. Viu, vida? A gente tá perto da igreja. Tudo que não sabe. Eu sei o xim. Agora eu botei o bote, ele é no chão. Tudo que não sabe. Botei com ar-condicionado, tem tudo. Nada, a menina. Você precisa o ar-condicionado? É, agora eu vou dar um bico. É, eu vou dar um bem-vindinho por aqui. Você viu um espaço pra ela trabalhar aí? Pois é, olha. E eu trouxe as progressivas, trouxe o processo. Ou seja, você já chora. Cadê a outra cadeira que tu levou pra tua casa? Ela é meu mojão. Olha aí, ó, vó. Ou seja, você já está... Já está me matando o bolo. É só vindo. Ô, fia. Tá bom, meu filho. Calma, a menina tem que ser o cara de Deus mesmo. Essa é tua, vó, pra tu morar. Sim. Ela sempre falou assim, ah, porque eu quero morar sozinha, quero ter meu canto, quero ter meu canto. Eu gostei, primeiro também, que é uma filha, né? Só tem velhinho, vó. Só tem velhinho. Eu chamando de velhinha, é. Só tem velhinho, não, filho. Só tem velhinho, ó. Eu só tenho ideia com a minha cabeça. Ali na esquiva do Imbéio. Aqui, ali na esquiva do Imbéio, né? Que Jesus te abençoe de grandes portas que abra pra sua vida. Em nome de Jesus, você tem um coração de ouro. Não é porque você me deu, mas desde criança, Deus, você é um coração de ouro. Você é a minha abençada. Eu adorava acordar do seu lado com o seu sorriso. Eu nunca acordei pra você não sorrir com as suas queixadas sem dente pra ele. Eu já ganhava meu dia quando eu vi esse sorriso. Ele falava que ia morar com ela, tá? Mas aí, desistiu. Agora, desistiu. Mas ela dizia, um dia que minha amor for morar, eu vou morar, mas é. Só dormir, eu quero ver a minha vó. E agora, Dílio? Agora, deixar ela na casa própria dela. Quando eu vim agora, né, filhão? Que tu é preguiça de empregado na semana, fica aqui na casa da corona, não? Agora, não tem a tua, não precisa depender de ninguém, viu? Faz sua comprinha, faz sua esposa. Amanhã, eu vou tirar dele, eu já vou fazer comprinha. Acabou a tirar da casa. Ei! Não queria pegar a casa dela. É, ah? Tá faltando só uma oração pra agradecer. É, eu entendi, entendeu? Então, eu combinei, eu queria fazer um café da tarde, né? Mas com a minha mudança, pode estar. Não vai colocar o café lá, mas amanhã eu pego o café pra minha casa. Ah, mãe, calma. Aí eu combinei com o pastor, com a Mel, combinei com todo mundo dele de estarem aqui quando ela chegar. Só que aí, ela chegou de madrugada quase. Chegou lá em Itajaí da meia-noite. Não ia dar. Já tem cliente, já, ela. Gostou, avó, teu quartinho, Rô? Eu também, amei. A mesmo, meu papai. Olha, o quartinho todo. E esse guarda-roupa aqui fica minha roupa. Tá, eu acho que já tá até aí. Minha tia trouxe pra cá. Tá aqui na gaveta, na cômoda. Aqui eu vou deixar sua calcinha sutil, não só. Aí eu vou botar a roupa aqui, ó. Eu amei. Menina, deu certinho a mesa aqui, ó. E agora a roupa grande da mulher. É, tudo grande pra tu. Gostou? Amei, mochicão. Como que não gostou? Era do jeito que eu tava vivendo a Deus, uma casinha sem organizada. É, tudo grande pra tu. Legenda Adriana Zanotto